Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui hoje para trazer uma dica para você, dono de Xbox One. É isso aí, vou trazer hoje aqui a dica de como baixar o seu perfil para o seu Xbox One. Isso serve para quê? Se você estava lá no Xbox 360, mudou agora para o Xbox One e quer continuar com a mesma conta, isso vai ajudar você. Se você está com um problema às vezes ali na sua conta, ela está caindo, está ficando online, não está ficando online, está dando algum shabu na sua conta, isso também pode te ajudar. E, por exemplo, você tinha um Xbox One antigo, comprou um Xbox One X ou um Xbox One S, aí trocou o seu console, você também pode continuar com a sua conta, não perder nenhum progresso, não perder nada, continuar com ela bonitinha com todos os seus jogos. Então essa dica é sensacional, vamos lá agora ver como é que a gente faz isso, bora lá! Então tá aí pessoal, estamos aqui no Xbox One, aqui como vocês podem ver, estamos aqui bonitinho. E é o seguinte, para você aí que tem uma conta já e precisa, quer fazer aquele negócio que eu falei para dar um refresh mais ou menos na conta, a primeira coisa que você vai fazer, você vai apertar o botão do Xbox aí do seu controle, tá? Aperta e ele vai abrir esta telita aqui. Aí em vez de você entrar e escolher um perfil, você vai vir aqui, configurações, tá? Você aperta duas vezes aqui, ó, o RB aí no seu controle, tá? Ele vai vir, tá vendo lá em cima, ó, tem uma engrenagem. Você vai nessa engrenagem e você vai vir aqui em configurações. Ao você entrar em configurações, você vai estar aqui, ó, na aba conta, tá vendo aqui? Em cima, verdinho, conta. E nessa conta você vai vir aqui em remover contas. Quando você vier aqui, o que você vai fazer? Você vai escolher a conta que você quer remover, que é a conta que você quer dar o refresh, igual eu falei para vocês, né? E daí você vai simplesmente deletá-la, clicar aqui, olha lá, ele vai falar que vai deletar, pá, né? Vai deletar a conta desse Xbox, tá? A conta, como tem escrito ali embaixo, ó, o Gamer Tag e conta da Microsoft ainda existirão online, incluindo configurações de privacidade, afiliação da família, pontuação do jogador e conquistas. Então o que você vai fazer é que você vai tirar a conta desse Xbox. Aí você clica em remover e espera um pouquinho, deixa ele carregar e pronto, a conta está removida. Você pode ver aqui, ó, quando eu apertar lá de novo o botão do Xbox e não tem mais aquela conta aqui para eu escolher. É isso aí. Mas e agora? O que eu faço aí para dar esse refresh na minha conta? Então, agora o passo é o mesmo que do cara que está lá no Xbox 360 e quer vir para o Xbox One, mas quer continuar com a mesma conta, tá? É a mesma coisa e é muito simples, é só você entrar aqui, ó, adicionar novo, clica ali, nada difícil, nada complicado, tudo muito fácil. E daí você espera o Xbox dar aquela carregadinha marota. Uma hora depois. E pronto, é só logar aqui no Ten Segredo. Depois de botar ali o seu login, vem aqui, bota a sua senha. Eu vou botar aqui, mas vocês não vão ver, né? E pronto, como vocês estão vendo aí, está carregando aqui e fica olhando lá em cima. Olha lá, logou, tá vendo? Pode ver que é a mesma imagem, tem o mesmo número de G ali que são os pontos. Ele vai te dar aqui algumas opções de seguranças, beleza, vamos deixar aqui sem barreiras essa por enquanto. Mas é isso aí, está simples, está feito e pronto. Pronto, é muito simples, é muito fácil e é tranquilaz de você logar. Como eu falei, isso que eu mostrei aqui funciona tanto para você que fez aquilo que eu falei, que você já tinha uma conta aqui no Xbox One e quer dar uma resetada nela, sei lá, está com algum problema, não sei. Pode ser que exista algum problema na sua conta, você quer fazer esse reset ou você pode também usar isso quando você tinha lá o seu Xbox 360, está vindo para o Xbox One, mas quer continuar com a mesma conta, faz esse processo que eu mostrei aqui para vocês e pronto, está lá, está bonitinho. Você baixou o seu perfil aqui no Xbox One. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a dica que a Joinville Games tinha para trazer para vocês hoje. Não esqueçam aí de se inscrever no canal aqui para não perder as nossas outras dicas e também acompanhar os outros vídeos que a gente faz nos botões que estão aqui do lado. E é isso aí, deixem nos comentários sugestões de outras dicas que vocês querem ver aqui no canal. No mais, a gente vai ficando por aqui. Deixe o joinha, siga a gente nas redes sociais aqui da loja. E é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também um beijo. Um abraço para todo mundo e também um beijo.